Olá turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Tia Leti com mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Na nossa aula de hoje de Geografia, vamos continuar o conteúdo Formas de Orientação Espacial. Na aula passada, estudamos sobre as formas de se orientar pelo Sol. Hoje, vamos estudar outras formas de orientação através da Rosa dos Ventos, Bússola e GPS. Esse conteúdo você encontra no seu livro, na página, ou melhor, nas páginas 309 a 311. Também temos atividade na página 311. Não podem deixar de resolver, certo turminha? E para facilitar, na hora de acompanhar a nossa aula de hoje, é muito importante que você tenha em mãos o seu livro e todos os seus materiais do estojo, certo? Agora, encontre a página 309. Agora é hora de prestarmos atenção, certo turminha? Na página 309. O que é Rosa dos Ventos? É uma imagem em forma de estrela que apresenta os pontos cardeais, como também os pontos colaterais. Ela é encontrada em todos os sistemas de navegação, antigos e atuais. Agora que você já sabe o que é Rosa dos Ventos, vamos saber para que ela serve. Para que serve a Rosa dos Ventos? Ela serve para auxiliar na localização exata em mapas. Pronto, agora você já sabe o que é a Rosa dos Ventos e para que ela serve, não é mesmo? Vem comigo, segundo ano. Observe com muita atenção a imagem da Rosa dos Ventos. A imagem da Rosa dos Ventos é essa imagem que você tem aí no seu livro, em formato de estrela. Certo? Vamos contar os pontos que essa Rosa dos Ventos nos indica. Começando com o ponto que está no meio, indicando para cima. Fazendo um círculo da direita para a esquerda, certo? Então, vamos lá conferir. Primeiramente, do ponto que indica para cima, depois a gente vai descendo da direita pela esquerda, certo? Agora, vamos lá conferir os pontos da Rosa dos Ventos. Conte comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Quantos pontos temos nessa Rosa dos Ventos? Muito bem. Oito pontos. Agora, muita atenção, turma. Atenção para a leitura aí no seu livro, ainda na página 309. Em mapas, navios e aviões, os pontos cardeais são indicados pela Rosa dos Ventos. Além dos pontos cardeais, a Rosa dos Ventos pode indicar os pontos colaterais. Os pontos colaterais são as direções que ficam entre os pontos cardeais. Na semana passada, estudamos sobre os pontos cardeais, não foi? Atenção, turma. Os pontos cardeais vão aparecer na Rosa dos Ventos. Muita atenção, viu? Vamos lá relembrá-los? Norte, sul, leste, oeste. Então, mais uma vez. O norte, sempre para frente. O sul, para trás, o leste, a direita e o oeste, a esquerda. Certo? Repitam comigo o nome dos pontos cardeais. Vamos lá, mais uma vez. Norte, sul, leste, oeste. Agora que já sabemos os pontos cardeais, sabemos também que estão faltando alguns pontos para preenchermos essa Rosa dos Ventos, não é mesmo? Quantos pontos faltam para preenchermos? Muito bem, faltam quatro pontos. Então, esses quatro pontos que estão faltando para preencher a Rosa dos Ventos, chamamos eles de pontos colaterais. Repitam comigo. Pontos colaterais. Agora, vamos conhecer os pontos colaterais. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Repitam comigo os nomes dos pontos colaterais. Vamos lá. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Muito bem. Quantos mesmo são os pontos colaterais, hein, turma? Quatro pontos. Muito bem. Bússola. Vamos procurar saber, ou melhor, vamos saber o que é uma bússola. Bússola é um instrumento de orientação semelhante a um relógio, que tem uma agulha imantada, sempre apontada para o norte. A bússola foi o primeiro instrumento, a bússola, a bússola foi o primeiro instrumento criado para a localização. Observem essa imagem. Essa imagem é uma bússola, certo? E tem um ponteiro bem destacado, não é? Pintado com a pontinha pintada de vermelho. Essa pontinha está pintada de vermelho porque ela indica para cima, ou seja, ela indica para o norte. Sempre vai indicar para o norte, certo? Agora que você já observou a imagem da bússola, observe mais um pouco e diga o que temos, ou melhor, o que vemos dentro dessa bússola. Vemos uma imagem, não é mesmo? Essa imagem é de quê? Qual imagem é essa? Muito bem! A imagem que vemos dentro da bússola é a imagem da rosa dos ventos. Imagino que você está curioso para saber como é que ela faz isso, não é mesmo? Então vamos lá, turma, prestando atenção, viu? O núcleo da terra é formado pelos estados líquido e sólido, fazendo da terra um ímã enorme. E como um ímã, a terra tem dois polos. Polo norte e polo sul, certo? Observem que na terra, essa imagem, a primeira imagem é a imagem do planeta Terra, muito bem. Então temos o polo norte em cima e o polo sul embaixo. Na outra imagem temos o núcleo da terra, não é mesmo? Ou seja, é como se fosse um ímã, indicando os polos, tá? Primeiramente, norte, depois sul. Lembrando mais uma vez, norte sempre para frente, né? E o sul para trás, tá? Mas quando estamos em determinado lugar, sem ter como observar o sol, como podemos saber onde ficam o norte, o sul e as demais direções? Para isso, utilizamos uma bússola. E essa bússola... Atenção, gente! E essa bússola, ela tem o mostrador, e o mostrador da bússola, há uma agulha ou um ponteiro que sempre aponta para o norte. Assim, sabemos onde fica o norte, a partir disso, podemos localizar os outros pontos cardeais. Vamos novamente, agora vamos encontrar os pontos cardeais, certo? Atenção! Lembrando que a partir que encontramos o norte, encontramos as outras direções. Então, vamos lá! Norte, sul, leste, oeste, norte para frente, sul para trás, leste à direita, oeste à esquerda, certo? Agora, vamos encontrar os pontos colaterais. Noroeste. O noroeste, ele fica entre oeste e norte. O nordeste está entre o norte e o leste. O sudeste, entre o leste e o sul. E o sudoeste, entre o sul e o oeste. Certo, turma? Então, fechamos os oito pontos dessa rosa dos ventos. Muito bem! Agora chegou a hora de falarmos sobre o GPS. Você já ouviu alguém comentar sobre o GPS? Vem para cá, turma. Vem prestar atenção, certo? Sempre prestando atenção, ok? O que significa GPS? GPS é a abreviação da expressão em inglês Global Position System. Ou, em português, Sistema de Posicionamento Global. E o que é um GPS? É um meio de orientação por satélite. Com esse instrumento, é possível localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície da Terra. GPS é um instrumento muito usado nos dias atuais. O GPS é encontrado em celular, tablet, entre outros dispositivos tecnológicos. O GPS nos ajuda a encontrar qualquer objeto eletrônico e também em qualquer lugar desejado. Agora que já sabemos que o GPS nos ajuda a irmos a qualquer lugar, não vamos mais nos perder na cidade, certo? Agora chegou a hora de praticarmos. Atenção, turma. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, temos duas colunas. A primeira coluna indica a bússola, pontos cardeais, GPS, pontos colaterais e rosa dos ventos. Um para a bússola, dois para pontos cardeais, três para GPS, quatro pontos colaterais e cinco rosa dos ventos. Na outra coluna, temos norte, sul, leste e oeste. É uma imagem em forma de estrela. É um instrumento de orientação semelhante a um relógio. É um instrumento mais moderno atualmente. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Vamos lá organizar de acordo com os seus números, certo? Então, vamos lá. A bússola. Qual dessas cinco opções encaixa-se a bússola? Muito bem. A bússola é um instrumento de orientação semelhante a um relógio. Agora, vamos encontrar os pontos cardeais? Muito bem. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Agora, chegou a hora de encontrarmos o GPS. Muito bem. O GPS é um dos instrumentos mais modernos atualmente. Pontos colaterais. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Muito bem. Ah, mas ainda falta um, né? Então, vamos lá. Cinco para a rosa dos ventos. Rosa dos ventos é uma imagem em forma de estrela. Muito bem. Você preencheu todos os quadros e todos corretos. Você realmente é um aluno nota 10. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau! 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 Obrigado.